O próximo aqui da nossa lista, NZDUSD, aguardávamos uma subida para configurar a divergência. Vamos ver ontem, então, onde ele ficou. Ontem, isso era o gráfico de 30 minutos, então vamos para ele. Tirar um pouco de zoom aqui. Aqui, a live encerrou ontem, ele estava aqui embaixo. Ele vem para cima e faz, está vendo? Esse aqui foi bom, vamos ver só o horário que ele deu. Ele tem que tocar nesse topo ali. Vamos dar uma olhada aqui. Ele tem que tocar nesse topo, ele toca. Quando é que ele toca nesse topo? Nesse candle aqui. Era de noite ainda, mas o sinal de venda aconteceu num horário bom. Então vamos ver, esse daqui. Aí é aquela história, o sinal de venda acontece aqui. A entrada seria dois pips abaixo. Eu vou colocar só para a gente entender aqui como é um posicionamento à noite. Assim, perto de virar o dia, a pessoa vai botar e vai descansar. Vai ficar de olho. Não tem que ficar de olho. Deu o sinal, bota a ordem e sai. Então, 6, 2, 10 seria a entrada. O stop seria aqui em cima. E ele nem passou, né? Eu queria justamente ver isso. Se ele teria passado pelo ponto do stop, que desconfiguraria o sinal, mas seria de madrugada, pelo que eu estou vendo ali. Mas nem isso ele fez. Ele não passou pelo ponto do stop. Deixa eu só ver a máxima certinho. 6, 2, 2, 6, então seria o stop. E aí pronto. A hora que ele deu aqui foi 4 e 30, dá 11, 10 e 30. 30 minutos depois, 11 da noite. Colocar a ordem e stop eles esperam. Aí ele vem ativado de madrugada. NCD, USD. Opa! Beleza, parceiro. Top. Beleza, Fábio. Ficou bem bonito. A divergência ficou muito bem visível, né? Eu achei legal. Olha só. Um topo bem alto. Uma queda abaixo de zero. Eu só achei ruim porque estava longe de botar o sinal. Eu já queria botar o sinal, né? Já queria que desse o sinal para entrar. Mas a divergência estava bem caminhando. E o melhor de tudo é que aqui em cima, onde está a resistência do gráfico diário, foi onde ele veio buscar, né? Ele foi praticamente lá. Na verdade já estava na resistência, né? Ontem a gente estava ali o direitinho. Essa região daqui. Ele já estava nela. Mas beleza. Vamos dar uma olhada agora nos parâmetros direitinho. Vamos continuar só para a gente ver. A resistência já foi tocada. O take, ó. 6,2, 10. 6,2, 5. Dá 16 pips. 32 para baixo. Vai dar 88, né? Isso, deixa eu ver. É, 88. 10 menos 22. 62 menos 22. 78. Então, 61, 78. Se ele não passou, está próximo. Já passou, né? Mas aqui fica bem claro o sinal direitinho. Que deu num horário bom, que pegou de madrugada, que teria dado take agora há pouco. E mais, teria passado por zonas de parciais também aqui no meio, dando um número aí. Bem-vindo, Aloy, muito bom dia. Raimar, seja bem-vindo. Eu até vi o número ali, achei estranho. Mas seja bem-vindo, Raimar. Ok, então isso aqui também foi um bom sinal. Deu queda. E agora? Agora a gente reavalia. Bom dia, meu amigo. Tamo junto. Para uma nova entrada. Veja aqui, por mais que ele tenha feito essa queda boa, ele ainda está do mesmo jeito de ontem, ó. Do mesmo jeito. Vai que, né? Eu gosto de mapear porque se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, muda. Seria esse topo daqui. Dar só um zoom. Tirar o print para colocar no grupo. E avaliar amanhã. Se durante o dia ele deu o sinal. Uma dica, para quem fica assim, acompanhando o mercado, não direto, né? Que não é legal. Mas, tipo, ficar é atento. Se aconteceu alguma coisa. Botar um alarmezinho por aqui, né? Um alertazinho. Pode desenvolver um indicador também. Mas, usando os próprios meios do MetaTrader, dá para fazer. Se ele ultrapassar, por exemplo, o 6223, ele alerta, ele apita. Aí a pessoa vai vir ver se está configurado o sinal ou não. Você disse que valeria a pena tentar mais de 2 para 1, onde seria o take máximo. Hum, vamos lá, né? Eu acredito que pelo suporte está longe, né? Isso, o suporte dele. Um bom suporte dele está aqui, ó. Nessa região. Ok? 60,90. Vamos ver acima de 61. 61,10. E ele tem boa chance de buscar. E é até essa região aqui, ó. De fato. Eu não vou lembrar realmente. Foi muito detalhe. Geralmente eu falo sobre takes maiores em tendência. Mas, como a gente sabe que, em lateralidade, os níveis máximos também são interessantes, aqui no NZDUSD está exatamente 60,80, ó. Que é aqui onde eu vim marcando. Você bota um pouco para cima do número redondo. A possibilidade dele é de lucrar bastante mesmo numa queda, né? Deixa eu só ver aqui a proporção. Aqui eu apaguei as linhas, mas... O stop era uns 15 a 17 pips. Até lá embaixo. Só para a gente ter uma noção aqui. Até o número redondo de meia a um 10. Dá 90 e 36. Dá uns 5, 6 para 1, né? Está top. Muito bom mesmo. Nesse caso aqui. Eu acho muito interessante verificar a possibilidade de... Uma vez que ele caia bastante, já fechar uma boa parcial. Que pelo tanto, 5, 6 para 1 aqui, dá para fechar 3 para 1 com parcial. E deixar o resto rolar para pegar uns 4 para 1 por ano. Euro JPY. Exatamente 154. Voltando lá. Deixa eu ver onde ficaria a compra desse. 154, 42. Então vamos vir para cá. Euro JPY. 154, 42. O stop. Eu vou botando com calma se der, deu. 154, 15. Não gosto de nada na zaga no mundo. Para o SDI N140, 618, 626 para riscar 50. Estão vendo aqui. Nova ordem. Eu evito até ficar olhando para o preço para não ficar com aquela pressa. Eu vou botando se der, deu. 0,26. 154, 42. 154, 15. Take de 2 para 1. 154, 96. Ficou atrás número redondo. Top. Não está dando porque, quando eu quero entrar, ele está, acredito que pelo spread ele não vai deixar. Bun stop, 154, 42. Tentar mais uma vez aqui. Não foi. Será que é porque está abaixo aqui? O stop está errado. 154, 15. E o take, 154, 96. Bun stop. Vai ficar do spread. Eu tento aqui botar ele não dá porque o preço está perto. Então, basicamente, esses são os valores. Se ele não deixar eu botar, eu deixo marcado aqui e espero ele cair um pouco. Sem pressa. Ou fechar esse próximo quinto e recalcular o lote. Aqui esse próximo quinto também é interessante. Até que o outro ficou bem pertinho. Tentar mais uma vez aqui. Agora vai, é isso mesmo. Verificar o risco rapidinho. 50, 49, 93. Beleza. Parcial. Onde é que ficaria aqui? Vamos ver. Deixa eu apagar isso. Número redondo não tem tão perto. Pode ter mais lá para cima. Mas deixa eu ver aqui. Poxa, cadê o take? Menino. Espera aí. Onde é que eu estou indo? Que essas linhas o take está mais perto ali. Poxa, ficou bem curtinho, não foi? Olha aí. Não dá para botar um 154. 65, está ótimo. Inclusive, já comprou, né? Deixa eu rolar agora. Take bem curtinho. E aí, é porque é day trade. Mas, à noite, eu vou botar 3 para 1, até mais, né? Ok. Então, deixa eu rolar agora. E se você quiser saber como funciona o Estúdio Trader Investidor, com o qual a gente faz essas análises diariamente, em ativos que estão tops, seja numa confluência completa das lives de swing trade, onde é tudo muito bem filtrado, seja numa live de day trade, onde a gente passou a fazer agora ativos bem específicos, clique no link da descrição, onde tem Estúdio Trader Investidor. E faça parte você também, garanto que você vai gostar. É um projeto ilimitado, ou seja, você entra, paga só a taxa inicial e depois não paga mais nada. É um investimento no seu aprendizado. Garanto que você tem muito a crescer com esse Estúdio. A corretora que eu uso e recomendo é a IC Markets. O link para você abrir uma conta está na descrição desse vídeo. É só acessar a descrição aí que tem todos esses links para você. Não sai desse vídeo sem deixar o like e sem se inscrever, porque é muito importante que você se inscreva. Caso você passe pelo vídeo sem se inscrever, o YouTube entende que não foi bom. Mas se te ajudou, se inscreve no canal. Um forte abraço, fique com Deus, uma excelente semana. Valeu! E aí Obrigado.